Salve galera, Bodão na área! Chrono Trigger, diretamente do futuro, 2.300 anos depois de Cristo A uma das últimas missões aí na primeira parte do futuro E vamos que vamos, se você é nosso inscrito, já deixa inscrever-se Pra receber nossas notificações aí pelo Youtube, balança o sininho E deixa o seu joinha aí, pra fortalecer o nosso trabalho Ajudar o Bodão aí, alcançar nova audiência Na nossa descrição temos todas as redes sociais que você puder imaginar Tem de tudo, só não tem que ter Giktok Mas de resto tem Instagram, tem Facebook, tem Discord E a gente tá com um grupinho muito especial lá no Facebook Então já passa lá, já se inscreve no grupo aí do Facebook Que a gente tá sempre comentando toda santa hora aí de jogos e coisas que a gente gosta Na verdade é mais jogo mesmo, é todos os jogos que a gente gosta, jogos preferidos Enfim, tem uma caralhada de coisa lá pra você curtir bastante E vamos dar aí só uma pincelada aí rápida no nosso patrocinador A Prisma Games, aquela empresa linda e maravilhosa que faz Reprogram de qualidade, coisinha cheirosa, gostosa, delícia de ter em casa Eles tem reprograms aí, retro cartuchos feitos, a placa toda é toda original da empresa Eles remodelaram tudo aí pro Super Nintendo O bagulho duro aí, meu Pode comprar com segurança que o negócio vai que vai Você vai ter pra vida toda o cartucho Alguns brilham no escuro aí, são feitos de acrílico Tem aí o Magical Quest, tem aí Final Fight, Mortal Kombat, Donkey Kong Uma infinidade de games aí Se você quer um cartucho repro de qualidade São coletâneas, o cara faz umas coletâneas muito loucas lá Então você vai comprar, vai pagar aí um valor X Que seria o valor da fita, por exemplo, do Donkey Kong Você vai comprar uma fita, você vai levar três jogos pra casa O cartucho de acrílico que brilha, coisa mais linda Se liga aí no vídeo demonstrativo que a gente tem aí Do Mortal Kombat, bagulho louco O Mortal Kombat 1, 2, 3 e 3 Ultimates São quatro jogos na mesma fita, cara Vale a pena Duvido que tem outro repro cartucho de tamanha qualidade igual desse cara, mano Beleza? Vai lá no grupo que tem o post lá do VIN Pra vocês ficarem por dentro das novidades, beleza? Então segue aí com o Chrono Trigger Solta essa vinheta! A última, no último episódio Nós estávamos no futuro ainda 2300 depois de Cristo Nós encontramos o robô Que foi nomeado em homenagem ao grande Osmar Amigo nosso aí Grande Osmarito Fábrica abandonada E será o robô Osmar que vai nos guiar pela fábrica Agora sim Agora você vem aqui, ó No menuzinho Aqui, ó Computer E o robô vai lá e, ó Tatatatatata Na verdade ele bate no peito, né? A animação dele batendo no peito Mas parece que ele está puxando as alavancas ali Desativei o... Peraí que eu esqueci de fazer minha voz de robô Desativei o sistema de segurança 00 E aí aquela batalhazinha que a gente teve lá Vai ter que acontecer de qualquer jeito Esse bicho se ferrou Que eu consegui atacar primeiro que ele E aí, ó Já era 33 de XP 1 PT e 20 G Agora a gente tem acesso aí à fábrica E começa o labirinto Que isso aqui é um labirinto desgramento Um lado tem dois elevadores Um para a direita e um para a esquerda Um vai levar a gente para prosseguir na nossa quest, né? Acho muito legal que quando o robô ataca Ele volta assim, ó Como se ele tivesse esteirinha no pé, né? Crona aí, ó Metendo o critical hit naquele robôzinho Legal que a Luca quando ela está perto Ela dá uma martelada no bicho, né? Da onde que ela tira esse martelo? Não sei 3 PT, isso é muito bom Vamos dar uma olhadinha aqui, ó No aviso E esquerda é o laboratório E a direita é a fábrica Então a fábrica É onde você tem Onde seria a progressão da nossa quest À esquerda a gente vai pegar equipamentos Que é muito importante Então vamos pegar equipamentos Perigo Risco de morte Proibida a desativação da esteira da fábrica A desativação da esteira ativará o sistema de segurança Podendo causar perdas de vidas Que isso? Será que eles estão falando dos trabalhadores da fábrica? Ou eles estão falando para além da fábrica? Boa pergunta Bom Aqui já começa Vamos salvar Por quê? Porque sim Sempre que tem o save point É sempre bom salvar Para não perder lutas aí Já pega aqui, ó Abrigo Que é sempre importante Ué Não dá para ligar aqui, não? Dá, não? Beleza Vamos lutar com esses bichitos aqui, ó Eles são dessas, ó Eles ficam lá tipo Uh, uh, uh Mas agora eles se ferraram Porque aqui eu pego dois E aqui a gente tem as técnicas do Osmar Que é socão Socão deu bom Deu nada Vamos jogar um lança-chamas ali E tem raio de cura Que é muito importante E que a gente pode combar aí com Não sei se é esse raio de cura Mas dá para combar com ciclone E vira Olha lá Aprendeu raio laser Osmar aprendeu raio laser E aprendeu técnica dupla Giro supersônico Que também é uma técnica de ataque Com portas abertas Agora sim A gente abriu aqui a escadita A gente pode adentrar Para o próximo nível da fábrica Do laboratório, na verdade Ah, não Vamos voltar O laboratório É para onde a gente vai Para continuar a quest Então a gente tem que ir para a fábrica Subir Subir Vamos subir Depois a gente desce de novo Aqui a gente já fez essa luta Então a gente não precisa fazer de novo Eu posso simplesmente esquivar dos robôs Por que a gente vai pegar equipamento? Porque equipamento sempre é bom, cara Sempre bom pegar os equipamentos Sempre pega os equipamentos Entendeu? Nunca descarte Um bom equipamento Porque ajuda Ali não Ali a gente vai enfrentar uma série de batalhas Agora que a gente já tem o giro Foi até bom a gente ter ido para lá Porque agora a gente tem o giro supersônico lá Cara Não dá para prosseguir aqui Então nós vamos para cá E ali tem os barriles Que a gente tem que tirar Então O negócio é ir pela esteira mesmo Opa Escada errada A gente tem que ir pela esteira mesmo A gente sobe aqui Aí vem a garrinha ali Automática E vai jogar Todo o grupo ali na esteira O robô O Osmar já está lá assim Como geralmente ele fica mesmo Agora pó na máquina Aqui é um só um Então todo mundo dá um ataque físico aí E tá bom Para não gastar os MP aí à toa O Bodão mesmo já está com O PM dele ali Os pontos mágicos bem baixos Caramba Estou falando que esses robôs É fogo Mano Esses robôs aí Que tem esse formatinho Que eu acho que é proto alguma coisa Os nomes deles Não vou lembrar agora Meu Eles são Carne de pescoço Cara É osso É fogo É fogo Então ó Pá Aqui ó Como a gente É Fogo não dá bom Então o giro supersônico Já pega em todo mundo Vamos usar uma Vamos de super poção Tem mais Super poção aí no crono Olha lá Tirou 135 De quase todo mundo ali Ótimo Agora a gente vai de novo Para outro giro supersônico Olha lá ó Vamos usar um Eu acho que não vai dar Mas Se der Vamos usar um éter aqui Mas acho que já era agora É Já era Entendeu O esquema é guardar os PM aí Os pontos mágicos Para fazer esse tipo de Varredura Igual agora Eu lutei contra 3 Agora vão vir 5 Então 2 giro supersônico Já dá a conta do recado A Luca usa o item ali Acabou Vai Putz Olha isso mano Esses bichos aqui ó Não te dão trégua Você tem que usar Tudo que você tem Contra eles Cara O Osmar também Já tá ficando Sem MP ali Na verdade Sem PM né Se eu chamar PM de MP Não me culpem não Tá É A nossa mente de RPG De jogar Jogador de RPG Sempre fica nessas Nomenclaturas aí Quando traduzir o jogo As vezes parece Meio estranho Vai tomar Acho que eu não vou usar Outro éter Vou esperar um pouco De repente tem um Save point ali Que eu posso usar Um abriguinho Olha lá Foi todo mundo Pro saco Não aguenta 10 minutos De porrada comigo Moro E aí vai encarar Boa time Luca subiu de level Boa Dale Agora a gente vai Passar pro lado De lá E aí a gente vai Sair aonde A gente vai sair Aqui Daqui Dá pra gente Vim pra cá Eu não queria lutar Com esses caras Mas tá bom Aqui eu posso usar O vento cortante Pra Dar conta da maior Parte da galera Vou fazer o robô Usar um pouquinho De cura ali na Luca Que ela tá Meio capenga já Ih O robô Tá dormindo Eu acho É Dormiu mesmo Então vamos de super poção Na Luca mesmo Agora ele acordou Safado Toda vez que você Toma um golpe Que você estiver dormindo O personagem estiver dormindo E você tomar um golpe Automaticamente você acorda Entendeu? Esse jogo eu acho Que ele é equilibrado Por causa disso Porque as vezes Sono em alguns jogos Por exemplo Como Pokémon Enche o saco Por causa disso Você tá tomando A surra do Mike Tyson E o Pokémon acorda Aqui não Aqui você tá dormindo Tomando a pancada Você acorda A verdade Acho que dá até Pra um aliado Bater no outro Pra poder acordar Não é Recomendável Mas Ajuda As vezes Ajuda Numa situação de emergência Ajuda E ajuda Muito Tá Super poção Se eu não tô enganado É aqui que acontece A mágica Mas eu ainda não tenho Código Preciso do código Então aqui Você abre os baús Super Ether Tá vazio Já sabemos que tá vazio 400G Então você vai Pegar o código aqui O robô vai lá Código Não, na verdade não é o robô É o computador que tá passando Código de controle do guindaste A e B E Y Então agora a gente tem que marcar isso em algum lugar Comprei umas canetinhas novas pra faculdade É o melhor BIC Não tô recebendo patrocínio por isso Melhor BIC de todas BIC cristal Ponta fina Delícia de escrever com essa caneta Então o primeiro comando é A e B E o segundo é Y e Y Beleza Isso Joguei a tampa lá no chão Então beleza Tá marcado aqui Tá marcadinho Agora é só cair fora Eu não vou lutar contra esses robôs Ó É só Puta que pariu, mano Agora eu vou, né Toma vento cortante Agora Toma Raio laser Melhor do que nada Eu acho que a tampa Da caneta já é hora Nem sei mais onde ela tá Pô, Lucca Tá caindo, mano Obrigado E não morreu Olha como esses robôs São o filho Do satanás Fala se não é os filhos do satanás, mano Olha isso Olha o que esse robô faz, velho Eles tão Malhando meu time, mano Boa Finalmente, né Bom, depois eu acho a tampa dessa caneta Beleza Não era pra lutar com eles De todas as formas Eu quis dar uma esquivadinha Mas não deu Vamos usar as poções agora Que é cinquenta cada uma Dá uma pro robô E tá bom Já deu uma melhorada Agora eu preciso ver Qual que é o comando aqui Que eu preciso dar Que tá em controles Configuração de controles Não, não era configuração de controles Ó meu pai É, configurações do teclado Então, o Y Deixa eu marcar aqui O Y É a barrinha que eu tô usando ali E o A e B É X e C Então, beleza Estamos devidamente traduzidos Pra mesma linguagem Ok Não vou ousar apertar voltar Aí tu entra aqui Aí o Google Assistente Querendo trocar ideia comigo Não sei porque ele abre Sinceramente Eu acho que eu falei A palavra de Translation E ele já Pá, né Beleza Pra ativar os bagulho Agora tem que apertar X ou Y B ou A Agora vai Um é Barra Barra É Já era a mesma A tampinha, mano Só Quando eu parar De gravar E usar a lanterna Aí desce o guindaste O legal é que esse guindaste Ele é Wi-Fi, né Olha isso Em 1995 Chrono Trigger já Fazendo história E prevendo A criação do Wi-Fi O guindaste Só tem anteninha ali Beleza Aí você vai pra trás Vai pra frente Ele vai falar a mesma frase De novo X e C Então X e C Putz Eu apertei Mas não foi X C Aê Boa Agora a gente Tirou aí os Barrilzão de óleo Aí E a gente pode Passar livremente Por essa parte Da esteira Ali pela parte De cima Tá Agora que a gente Fez isso Tem um baúzinho ali Que eu gostaria De pegá-lo Não vou lutar Com esses bichos Satânicos Porque ó Os robozinhos Chatos Esses daí É Mas eu acho Que eu não tenho Muita opção não Será que eu tenho? Se eu descer aqui É Aqui é o problema, né Aê Consegui Consegui Meu Deus Boa Consegui de braço Ronaldinho Gaúcho Ronaldinho Sosser Ronaldinho Sosser Agora o que a gente Vai fazer? A gente vai entrar Nessa esteira Não encostando Em nenhum robô Pelo amor de Deus Pelo amor de Jeová Conseguimos Éter Beleza Vamos lá Seguindo Seguindo Só sair Não Na verdade A gente tem que sair Na próxima Na próxima estação Da Sé Beleza Agora é só dar a volta Aqui Agora a gente pode Passar livremente Por aqui E pegar Este item Que é o Arco De bandido Que não vai servir Muito Para nós Por enquanto Porque a Marley Não está no nosso time Mas Agora a gente pode Passar aqui Por cima Também É Está vendo Dá para passar aqui E chegar até aqui E aqui A gente pega o que? Sabre elétrico Mais um Mais um? Puta Eu não equipei Meu sabre elétrico Sabia? Não Está aqui sim Pô O meu sabre elétrico Era amarelo Por que ele está Como se fosse de prata? Boa pergunta Vamos ver É Nós estamos com Uns equipamentos Bem ruins Aqui Elmo de ferro Colete de titânio E pulseira guardiã Pulseira guardiã Faz o que mesmo? Vigor mais dois Dá mais vida E pulseira guardiã Também para a Luca Porque vai ser importante Isso Apesar de que Velocidade na última batalha Antes de sair daqui É importante Sistemas de Travas de porta Super Ultra Seguros ZAB Código ABXY ABXY Então Vamos marcar aqui É ABXY Então seria XC No meu teclado O Y é a barra Só falta saber Quem é o X Mas acho que o X é o Z Quer ver? Vamos ver Configurações Controles Controles do teclado O X aqui em questão É o Z Então O código ficaria XC Z barra No meu tecladinho Não posso esquecer Muito importante Esses códigos Não podem ser colocados Errados Porque a gente sabe muito bem O que acontece Se a gente colocar A senha errada A gente vai ter que fazer A recuperação Vim e meio Ninguém gosta de fazer isso Então por favor Para cá Para cá não dá nada Então beleza Essa parte aqui A gente zerou Pegou um arco melhor Para a Marley Vai ser útil Lá para frente A gente vai seguir Aqui agora Para a Riba Tchau 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 Tchau